Pois é, licença, bom dia, o tempo é curto, se puder falar alguma coisa, hein, pegar uma mensagem para sua família, esse é o olhar do certo. O caixão, né, ô, criança? Não, sim, não perca que só está escrito ali. Sei lá. Se tu vai para lá, eu sei que tu vai falar. Se tu vai para lá, fala, ainda estou no vazão. Os caras estão devem estar de férias. Olha lá. Não, só o remunerado, assim. Só o remunerado, só. Estou nervoso? Acho que sim. Essas olhem, cara. É, outra vez que a gente pegou. Que desculpe, hein, cara? É um... É que eles não pensavam que a gente ia passar aqui, né? É verdade. É que eles usam os túmulos para fazer fixaria para outras coisas, né? O que é mais caras que a gente achou, eu queria? É uma... É uma... É uma... É uma... É uma vela, Pito? É uma vela? É uma boca, né, parceiro, mas aqui não está. A gente está fazendo aqui. Não, não. Sim, tá bom. Tá vendo? É melhor que você põe uma parede para o tempo, tá vendo? Está fazendo uma chama aqui, né? Isso. Isso. É uma vela, cara. É uma vela, cara. É? Ele demonstra muito o carrinho, cara. Só o filme. Eu filmei, cara. Será que é assombrado? Ninguém sabe. Olha o pousado, já tem receio de vinho aqui. Agora já sabe, sim. Não tem ninguém aqui, vai cá. Ninguém, não sei, cara. Você é louco, mano. Você é louco, cara. Eu vou usar, mano. Eu nem sei o que a gente viu aqui. Fui. Vamos de prato, né? Falou de prato? Por que você fica com de prato? Dentro de um... De um túmulo? Para não ter prato. Esquisito, né? Tem um enfeitimento esquisito. E aqui, olha. Aqui é tinta? É, o outro está bem de ouro. Aqui é tinta. Tinta, né? Ou parece tinta, né? Não é tinta. Não é, né? O estilo é outro. Esquisito, né? Ela está caída. Ah, é, né? Está tombada? Sim, ela está tombada. Esquisito, hein? Cemité esquisito, isso. Nossa, tiraram o túmulo daqui, Pia. Roubaram o túmulo, mano. Maluco. Caralho, você está roubando o túmulo? Verdade, cara. Que louco. Maluco, mano. Veja, mano. Traz para a ferenda aí, tio. Nossa. Buraco na seca, ó. Buraco na seca. Acho que eu vou roubar por ali o corpo. Verdade, tem buraco ali mesmo, né? E ali é o quê? Chacra? Não sei. Os cachorros já estão latindo para lá, assim. Estão. Você viu? Não tinha latido antes. É, o dedo não. O cabelo não é o cachorro raro. É. O cara ficou. Que loucura, né, cara? Loucura mesmo. Aquelas velhas daqui. Depois vamos passar lá. Tá aceso, mano. Tá aceso. É recente. Esquisito, cara. Tem um prato aqui, Pia. Tem um prato aí? Oferenda, mano. Oferenda, né? Eles usam a santa como... Oferenda. Como oferenda. Esquisito, cara. Eu pensei que normalmente é a santa para orar, né? É. E eles estão usando a paz. Aqui é o outro lado. E a mão. É. Olha aí, gente. Ela tá meio... E aí? Cortina? Cortina? Cortina num túmulo. O que que não é pra ver? Não sei não, cara. Olha, aqui tem um... Um nível diferente, né? De enterrar os mortos. Não. Não. O que que tá impedindo, né? Não sei. Tá, cara. Parece que o cemitério é novo, cara. Não sei. E aí tem uma vez aqui. Tá des Rao. Tá des. Depois eu vou ligar o split box, quer? Vai ligar? Aham, depois você terminar a filmagem Sim A gente faz o mesmo percurso aí Esquisito, né, cara? Esquisito, né, cara? Esquisito A velha derreteu, né? Tudo pra baixo do... É, esquisito, né? Ficou assim, né? Esquisito de pegar fogo, hein, cara? Tudo fechado Esses vidrinhos que eu não entendo É, esquisito É, esquisito É, esquisito Velas três estão acesas Tô louco É como se fosse um altar Tem umas caixas de fácil, né? Uma espiradinha da outra ali É, né, cara? Olha aqui pra você ver Nossa Esquisito E o cheiro não é muito bom, não É Outra coisa que eu não vi é que não tem posse de iluminação, né, cara? Não Não tem posse aqui É mesmo, né? Tudo escuro Tudo escuro, né? Tudo escuro, né? Não tem um covete aqui Mas eu nem tinha um covete pra ter a ideia É que é... Enche, cara Nossa, esquisito aqui, hein, cara Esquisito Tá louco Aqui a luz Viu a luz Viu a luz? Viu Embaixo da árvore ali Pois é Boa, né? Vai puxar mesmo Essa aqui que é a parte mais dos pobres? Não tem... É verdade, né? Não tem... Não tem chão? Não tem chão Tem uma terra, né? Pois é É, eu acho que tem que ser separado por assim Fechar Fechar? Beleza, então Só fazer uma oração e sair fora Fazer uma oração